A CIDADE NO BRASIL Estou lá ali atrás, será que consigo encontrar um caminho agora que sou maior? Outra destas células de energia. Mas o que é que eu faço com elas? Bem-vindos às soluções automatizadas Faro, onde todos os problemas de amanhã estão a ser resolvidos hoje. Com mais de 25 mil empregados humanos sediados em nações... Que lugar era este? O que é que faziam aqui? Era uma empresa. Um grupo de pessoas, como uma tribo. E faziam máquinas. Ai sim? Continua? Vou carregar alguns dados para o teu foco. Eles vão ajudar-te a compreender. E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então estes são outros artificiais? As mães de uma nova geração há centenas de anos. E eu? Então era isto? Onde tu nasceste? Mas... Porquê? Seu tempo! Seu tempo! Seu tempo! Seu tempo! Seu tempo! Seu tempo! Abre! Azul é a cor do céu Branco é a cor das nuvens Amarelo é a cor do sol Verde é a cor da relva As flores têm várias cores Veja só As abelhas são amarelas e pretas e adoram flores Aqui veja elas I sprum E aí, Abram. Os diários dela. Os diários da Elizabeth. Estão todos destruídos. Analisa-os. O fogo pode reconstruí-los, mas o processo é lento. Este dispositivo pode parecer incrível, mas o seu motor... Estamos a deixar aqui os alzinhos. Não deixes de adquirir estes produtos. Fui guarda no reinado de Lutino. Estás tranquilo. São as duas costas. Podes dormir lá, se o sono vier. Onde é que eles vêm? Do oeste? Da joia? Os espiões do Rei Sol Avad salvaram o príncipe e a mana dos carja da sombra. Agora, não têm presenção ao trono. É isso. Devo conseguir entrar. Parece que aquelas pinças podem ser retiradas do caminho. Não é só de encontrar o mecanismo que as alimenta. Não, não é só de encontrar o mecanismo quehäng Oscar. Secais! Tchau, tchau. Tchau, tchau.